Fala pessoal! Olha, se você está com esse probleminha aqui no explorador de arquivos, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como consertar. A primeira medida é a mais simples, você vai fazer o seguinte, e aí reiniciar o seu computador. Pode ser que com essa simples medida já resolva esse probleminha. É a primeira coisa que recomenda-se fazer é reiniciar o seu PC, tá bom? Mas Adriana, eu já reiniciei e o erro continua. Calma, vamos lá. Aqui no iniciar, você vai escrever o seguinte, opções do explorador de arquivos. Observe que já está até aqui, que eu já fiz esse teste. Aí você clica aqui em abrir. Para abrir essa janelinha aqui, presta atenção. Aqui abaixo vai estar o seguinte, limpar histórico do explorador de arquivos, tá? Não se preocupe que você não vai perder nada. Aqui você vai clicar do lado aqui, em limpar. Agora você vai clicar em restaurar padrões. Depois você clica em aplicar, que está aqui na parte de baixo. E agora clica em ok. Verifica se esse problema foi solucionado. Se mesmo assim ainda não resolveu, vamos lá. Vai aqui no iniciar novamente e escreve cmd, o famoso prompt de comando. E agora você executa como administrador. Abri um quadradinho preto aí. E aqui agora você vai colocar esse comando aqui. Eu vou deixar na descrição, tá? sfc espaço barra scanal. Esse é o verificador de arquivos corrompidos do INO. Você copia e cola dentro do prompt de comando. E agora você dá um enter. Esse comando aqui é ótimo. Eu uso ele bastante. Quem me acompanha aqui no canal sabe disso. Ele faz uma busca de possíveis arquivos corrompidos. Também correge. E se seu PC estiver desatualizado, ele vai te falar na hora. Que é necessário atualizar. Espera alguns minutinhos. Espera chegar até o 100%, tá? Quando terminar, você pode fechar o prompt de comando. Vai aqui no xizinho aqui, ó. Fecha o prompt de comando. E verifica se esse problema foi solucionado. Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários. Que como sempre eu te respondo o quanto antes. Agora se eu te ajudei de alguma maneira, olha, não sabe absolutamente nada. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.